A gente morou e cresceu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos, me sentindo tão sozinho No corpo o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas, um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Olha amor, a saudade dói demais, como toda a minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você. Olha amor, foram tantas por aí, tive as vezes que menti, que eu tinha te esquecido. Olha amor, eu mentia para o mundo, mas a saudade profunda, fez minha vida mais sofrida. Olha amor, a saudade dói demais, como toda a minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você. Olha amor, a saudade dói demais, como toda a minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você. Olha amor, a saudade dói demais, como toda a minha paz, tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, estou perdendo a cabeça de saudade de você. Você não está. Você não está. De manhã quando o sol aparece, através da cortina, é difícil conter o desejo de ir te encontrar. E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim e sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estreia o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo E uma saudade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação, quase nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão bom e é por isso Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez E uma saudade louca de te amar mais uma vez No que está pensando? Pergunta meu coração Eu estava sonhando E seu pranto me despertou Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Este sonho não faz parar Todo branco que já rolou Não consigo me perdoar E me culpo por essa dor Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou Estou na tristeza Estou na tristeza E o silêncio me abraçou Esse sonho não faz parar Todo branco que já rolou Todo branco que já rolou Se eu te amo tanto Por que sofrer Sem seu amor Eu busco uma estrela Eu busco uma estrela E uma noite me abandonou Uma estrela tão bela A mulher que me conquistou A mulher que me conquistou Eu busco uma estrela Que um dia deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir A razão do meu existir Eu sei é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando Pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome vem ao lado meu Foi aí que eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa O que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Eu ouvi toda a conversa Eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci Um amigo seu É que hoje eu conheci Eu sou o que você me perdeu Eu sou o que você me perdeu Eu sou o que você me perdeu E eu sou o que você me perdeu Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço o fim de estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Um mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá a impressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo e eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vê se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Quanto mais eu penso o tempo passa Mas aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço, finge estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente o que era brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso está ficando sério Mistério bom pra desvendar Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar A coração É saudade demais Me enfeitiçou Me deu tanto prazer A coração Tô sofrendo demais Só fico bem Quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração 倍 Fiz tatuagem de amor no coração Todo mundo Já faz tanto tempo que saí da sua vida Sei o quanto eu errei E foi por isso que parti O mundo aqui de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sei o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um risco que eu vou correr Se quer me dar mais uma chance Um pedido eu quero te fazer Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E peixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenhe o coração Com o meu nome E peixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro Do que eu mesmo fiz A porta da prisão fechada E eu não via a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Desenhado o que pedi Eu mal podia esperar A hora de chegar E assim poder te ver Mas quanto mais chegava perto Não sabia o certo o que ia acontecer De repente eu vi de longe Alguma coisa que me fez chorar A surpresa foi tão grande Que eu não pude acreditar Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Mil corações Mil corações Deixados no portão Com o meu nome Escrito com batom Mil corações Dois Foi assim que de repente Estávamos ali sentados Frente a frente Não faltava nem mesmo a lua Falávamos de tudo um pouco Por qualquer coisa a gente ria Como dois bobos E eu que já não via a hora De te ter em meus braços e poder te dizer Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo eu te buscava Mas já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo De repente um beijo e o silêncio E nos amamos loucamente Corpo a todo E a noite foi sua magia Será que você vai me esquecer Será que também vai sentir A mesma vontade Eu morro se não Tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Desde a primeira vez que eu te vi E faz tempo E faz tempo eu te buscava E já te imaginava assim Te amo E nem quero tentar entender O desejo que eu sinto é mais do que palavras Te amo Te amo Te amo Te amo Diga logo de uma vez O que você quer de mim Não me torture mais Não me faça mais sofrer Insistindo em me dizer Que pensa em mim demais Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo alô Fala de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar que ainda me ama Dispara a mesma história Vejo acontecer E a todo lado eu digo alô E é você Música Quando você fica só E precisa ouvir a voz De quem te ama Não suporta a solidão Pega o telefone então Me chama E quando eu digo alô Fala de amor às vezes chora e mexe com meu coração Me faz pensar Me faz pensar que ainda me ama E alimenta essa ilusão Que acaba nas semanas que você me esquece Quando eu penso que esqueci Quando eu penso que esqueci O telefone entra rasgando a madrugada Enlouquecer O coração dispara a mesma história Vejo acontecer E a dor do lado eu digo alô E é você Música 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 A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade, sócio, dia, madrugada, noite, dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incertezas Sozinho nessa cidade A noite é tudo solidão em mim Depois que o nosso amor chegou ao fim Estrelas no céu não brilham mais Sem você ficou triste assim Madrugada neblina de saudade Recordação, tristeza, o peito invade E nesse mundo de incerteza eu vou Chorando a dor Lembrando o amor que acabou Saudade, sócio, dia, madrugada, noite, dia Sem a sua companhia A vida não tem alegria Coração no peito chora Depois que ela foi embora Deus, nossa senhora Tá demais essa agonia Quem vive de saudade Perdeu a felicidade Na escuridão da vida Não, não tem claridade Taça de pranto na mesa Brindando com a tristeza Deus, quanta incerteza Sozinho nessa cidade Deus, quanta saudade Sozinho nessa cidade Vai, 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 valeu demais Foi um lindo sonho Foi um grande amor Só que terminou Como eu já sabia Que terminaria Vai, cuide-se bem Segue, segue a sua vida Tente não chorar Quando encontrar Numa poesia Coisas que eu dizia Mais uma lembrança Mais uma lembrança Transformar Seu sorriso Em lágrima No olhar Limpe o rosto em mim Tão novo amor Olha pra ele E diz Que é emoção E que jamais Foi tão feliz Vai procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Mais uma lembrança Transformar Seu sorriso Seu sorriso Em lágrima No olhar Limpe o rosto Em mim Tão novo amor Olha pra ele E diz Que é emoção E que jamais Foi tão feliz Vai me procurar Em outras pessoas Em outros abraços Vai se torturar Nessas tentativas De encontrar meus traços Pena que você Vai perder o rumo Dos seus próprios passos Olha pra ele Olha pra ele E diz Que é emoção E que jamais Foi tão feliz Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Vem me procurar Quando você Chegou em minha vida Tudo era diferente Não falava Não falava Em despedida E me amava Loucamente Hoje porém Tristemente vejo O nosso amor Se desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga Que é o adeus Eu não quero Nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os seus passos Bolsa a voz Do coração E suporte Essa paixão Não aconselhe Os meus braços Hoje porém Tristemente vejo O nosso amor Se desfazendo Em cada abraço Em cada beijo Eu sinto que estou Lhe perdendo O que foi que aconteceu Por que me tratar assim Não me diga Que é o adeus Eu não quero Nosso fim Não se entregue A ilusão Que domina Os seus passos Ouça a voz Do coração E suporte Essa paixão A conselho Dos meus braços O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Telefone sempre você não está Te procuro em mil lugares todo o tempo Me disseram que você não vai voltar Pois já me tirou de vez do pensamento Eu não sei qual motivo, eu não sei O que fiz pra não te ter mais ao meu lado O que aconteceu que eu te magoei Diz porque entre nós deu tudo errado E sem querer te perdi E hoje estou desesperado Me perdi E não sei pra onde ir Te perdi Não estou acostumado A viver Sem você perto de mim O amor tem dessas coisas E um dia Percebi que ao te perder Eu me perdi Eu não sei qual motivo, eu não sei O que fiz pra não te ter mais ao meu lado O que aconteceu que eu te magoei Diz porque entre nós deu tudo errado E sem querer Te perdi E hoje estou desesperado Me perdi Me perdi E não sei pra onde ir Te perdi Te perdi Não estou acostumado A viver Sem você perto de mim Te perdi E hoje estou desesperado Me perdi Me perdi Me perdi Me perdi E não sei pra onde ir Te perdi Te perdi Não estou acostumado A viver Sem você perto de mim O amor tem dessas coisas O amor tem dessas coisas E um dia Percebi que ao te perder Eu me perdi Te perdendo Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Eu me perdi Me perdi Me perdi Minha Às vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu gosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações As vezes me pego sozinho Pensando em você Pensando em você E bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão de uma rua qualquer Querendo encontrar o seu gosto em outra mulher Mas nada que vejo é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Mas você me tornei Eu quero te ser Daolya taps A recursos o e Eu preciso falar com você urgentemente Pra buscarmos nos doces momentos por nós esquecidos Eu preciso que estenda seus braços na minha frente Não deixar que os sonhos que tenho se façam perdidos Essa noite te espero mais cedo pra gente sair Esquecemos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Nessa noite faremos verdade os nossos desejos O prazer tomará nossos corpos unidos num beijo Uma noite em festa o amor nos empresta Momentos a dois Uma nova aventura jamais nos censura Agora e depois Agora e depois Essa noite te espero mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Uma nova aventura jamais nos façam Uma nova aventura jamais nos façam Uma nova aventura jamais nos façam E essa noite Essa noite te espero mais cedo Pra gente sair Pra esquecermos o tempo Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos façam Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Essa noite te espero mais cedo Pra gente sair Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Por que me deu vontade de te ver De de deitar no seu corpo e amar você Se eu já não sentia mais essa paixão Por que bateu em mim essa recordação E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração Por que me deu vontade de chorar Se eu mesmo pedi pra você não voltar Por que ainda sinto em mim as suas mãos Por que fiquei com medo dessa solidão E essa saudade E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração No meu coração No meu coração Por que será Se eu já encontrei outro amor e matei você dentro de mim Meu Deus Será que nunca mais vou esquecer Será que nunca mais vou esquecer Será que nunca mais vou esquecer Eu me engano Beijando outro corpo e lembrando você Por que me deu vontade de chorar Se eu mesmo pedi pra você não voltar Por que ainda sinto em mim as suas mãos Por que fiquei com medo dessa solidão E essa saudade E essa saudade Queimando feito brasa no meu coração No meu coração Por que será Por que será Por que será Que ainda está Doendo assim Por que será Se eu já encontrei outro amor e matei você dentro de mim Meu Deus Será que nunca mais vou esquecer Será que nunca mais vou esquecer Eu me engano Beijando outro corpo e lembrando você Meu Deus Será que nunca mais vou esquecer Eu me engano Beijando outro corpo e lembrando você Para conhecer uma mulher Você precisa entender de coração O coração de uma mulher não se alimenta Só de prazer e paixão Uma dama quer carinho e tem amor pra dar Mas também precisa expor suas ideias Uma mulher não quer ficar só na plateia A mulher domina o mundo com seu jeito delicado E o machão duro na queda cai na lona apaixonado Homem que é homem sabe como é Só não aprende a lição quem não quer Pegue ela nos braços leve ela pra cama Seja um povo antiga que ama Um denguinho, um chamego, um colo, um cafuné Quem é que não gosta, quem é que não quer Não esqueça as flores e aquele bom vinho Trate ela sempre com muito carinho Aí você vai ver Que essa mulher já pertence a você A mulher domina o mundo com seu jeito delicado E o machão duro na queda cai na lona apaixonado Homem que é homem sabe como é Só não aprende a lição quem não quer Pegue ela nos braços Pegue ela nos braços leve ela pra cama Seja um Dom Juan diga que ama Um neguinho, um chamego, um colo, um cafuné Quem é que não gosta, quem é que não quer Não esqueça as flores e aquele bom vinho Não esqueça as flores e aquele bom vinho Trate ela sempre com muito carinho Aí você vai ver Que essa mulher já pertence a você Pegue ela nos braços leve ela pra cama Seja um Dom Juan diga que ama Um neguinho, um chamego, um colo, um cafuné Quem é que não gosta, quem é que não quer Não esqueça as flores e aquele bom vinho Trate ela sempre com muito carinho Aí você vai ver Que essa mulher já pertence a você Você vai ver Um dia você vai lembrar Dos meus beijos E a saudade Vai lhe fazer chorar Quando o frio da solidão Penetrar no seu corpo Por meus abraços Você vai implorar Quando o vento penetrar Em sua janela Em sua janela E o meu perfume Lhe tirar o sono Você vai sentir O quanto é doido Uma vida tirada No abandono Chamará por mim Chamará por mim Mas se eu lhe ouvir Não lhe atender Pois tanto tempo Por você eu chorei E você nem vou Me aliviar Chorará sozinha Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o seu frango Pois matou Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez De sofrer e chorar Quando o vento penetrar Em sua janela E o meu perfume Lhe tirar o sono Você vai sentir O quanto é doido Uma vida tirada No abandono Chamará por mim Mas se eu lhe ouvir Não lhe atender Pois tanto tempo Por você eu chorei E você negou Me aliviar Chorará sozinha Não ter as minhas mãos Pra enxugar o seu pranto Pois matou Pois matou em mim Todos os encantos Agora é sua vez De sofrer e chorar Quem é que está fazendo amor Com meu amor agora Com meu amor agora Saudade bate forte E o ciúme me devora Porque quem faz amor Ainda não achei Acho que por isso Eu me apaixonei Ainda amo tanto E fui jogado fora Será que já existe alguém Dormindo em nossa cama Que meu amor sorrindo jura Finge e diz que ama Eu sei que vai fazer também O mal que já me fez E se conheço bem A sua estupidez O meu amor está Mentindo outra vez Quem será A próxima vítima agora O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Sei que não demora Quem será A próxima vítima agora O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Sei que não demora Com quem está o amor que era Meu a essa hora Será que está comemorando Porque fui embora Fazendo amor em outra cama Só pra se mostrar Mas esse amor também Eu sei não vai durar E ao trocar de novo Vai comemorar Quem será A próxima vítima agora O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Sei que não demora Quem será A próxima vítima agora O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Sei que não demora Quem será A próxima vítima agora A próxima vítima agora O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Sei que não demora Quem será A próxima vítima agora O que fez comigo um dia O que fez comigo um dia Vai fazer de novo Sei que não demora Quem será A próxima vítima agora A próxima vítima agora De repente você vem e diz Que esse amor tá por um triz E nada fiz pra não deixar Desabar Desabar por água Abaixe essa paixão E me acusa sem razão De enganar seu coração De enganar seu coração Pare-me e se tente refletir E você vai descobrir No seu espelho interior Nas imagens desse filme De emoções Os motivos e as razões Dos conflitos desse amor Quero ver se nessa tela Cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falando sério Que já não me ama Eu duvido que você Não tenha medo De me perder Que não morra de saudade Do calor que tem A nossa cama Pensando bem Revolvi nessa fita Apague a luz Aperte o play Invente outra sessão O recomeço desse amor Sempre termina Um beijo de paixão Pare-me e se tente refletir Que você vai descobrir Do seu espelho interior Nas imagens desse filme De emoções Os motivos e as razões Dos conflitos desse amor Quero ver se nessa tela Cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falando sério Que já não me ama Eu duvido que você Não tenha medo De me perder Que não morra de saudade Do calor que tem A nossa cama Pensando bem Revolvi nessa fita Apague a luz Aperte o play Invente outra sessão O recomeço desse amor Sempre termina Um beijo de paixão Quero ver se nessa tela Cara a cara Eu e você Tem coragem de dizer Falando sério Que já não me ama Eu duvido que você Não tenha medo De me perder Que não morra de saudade Um beijo de paixão Queria você numa ilha Para te banhar Somente como testemunho Em a luz do luar As ondas batem na areia Molhando nossa emoção Você sempre será sereia Você sempre será sereia Do meu coração Seus olhos Junto com as estrelas Começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso Este é o lugar O seu sorriso de menina Com a sua vontade de mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Os seus olhos Junto com as estrelas Começam a brilhar Se existe mesmo um paraíso Este é o lugar O seu sorriso de menina Com a sua vontade de mulher Sou homem ou uma criança O que você quiser Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo Em nome do amor Vamos dançar Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo em nome do amor Se descobrindo em nome do amor Vamos dançar Que o silêncio da lua Será melodia Todos os peixes Vão sentir inveja Dessa fantasia Ficaremos pra sempre Aqui nessa ilha Com cheiro de flor Feito duas crianças Se descobrindo em nome do amor Feito duas plantas Ou 아니�ermas Feito duas crianças Ou seja Feito duas loans Ou seja Feito duas tú Vão ser Dessa fantasia Achata Ficanja Orga Ficanja Deveja Perso O Po 믿 A CIDADE NO BRASIL 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 QUERENDO UMA CHANCE UM MOMENTO A CIDADE NO BRASIL 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 A gente se esbarrou por aí E foi assim que tudo começou Te convidei pra tomar um choppinho e você aceitou E pedi pra falar de você Estava a fim de conhecê-la melhor Mas percebi que você, feito eu, estava numa pior E entre um golo e outro a gente trocava Confidências que feriram nós dois Envolvidos na nossa conversa Ninguém sabia o que viria depois De repente toquei o seu rosto E você beijou a minha mão E foi assim que acabamos ficando E descobrimos a nossa paixão Te amo, te amo, te amo Desesperadamente eu te amo Não sei dizer o quanto Mas é maior que o oceano Dentro do meu coração Agora moro um amor de verdade Quem me vê vai logo saber Que achei a felicidade Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Desesperadamente eu te amo Não sei dizer o quanto Mas é maior que o oceano Dentro do meu coração Agora moro um amor de verdade Quem me vê vai logo saber Que achei a felicidade A gente se esbarrou por aí E foi assim que tudo começou Te convidei pra tomar um choppinho E você aceitou E pedi pra falar de você Estava afim de conhecê-la melhor Mas percebi que você é feito Eu estava numa pior E entre um gole e outra gente trocava Confidências que feriram nós dois Envolvidos na nossa conversa Ninguém sabia o que viria depois De repente toquei o seu rosto E você beijou a minha mão E foi assim que acabamos ficando E descobrimos a nossa paixão Te amo, te amo, te amo Desesperadamente eu te amo Não sei dizer o quanto Mas é maior que o oceano Dentro do meu coração Agora moro um amor de verdade Quem me vê vai logo saber Que achei a felicidade Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Desesperadamente eu te amo Não sei dizer o quanto Mas é maior que o oceano Dentro do meu coração Agora moro um amor de verdade Quem me vê vai logo saber Que achei a felicidade Que achei a felicidade Te amo, te amo, te amo Desesperadamente eu te amo Não sei dizer o quanto Mas é maior que o oceano Dentro do meu coração Agora moro um amor de verdade Sou eu que telefono sempre no seu trabalho Coloco caixas de bombons em sua mesa Sou eu que lhe mando flores Quase toda tarde Sou seu amante anônimo Tenha certeza Sou eu que ponho o bilhetinho de amor no seu carro Sou eu que me preocupo Como foi o seu dia Sou seu anjo da guarda a todo momento Protegendo você dos perigos Sou eu seu apaixonado Sou eu seu apaixonado Sou eu tão alucinado Sou eu o desesperado Que te ama e quer estar a seu lado Sou eu que agrada tanto a sua família Sou eu que me passo toques pelo telefone Sou eu que fico enciumado quando sai a rua Pois provoca elogios de todos os homens Sou eu que te namoro sempre às escondidas Te sigo por todas as partes, mas você não vê Um dia eu perco esse medo e chego com tudo Pra dizer que te preciso e só quero você Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, tão alucinado Sou eu, o desesperado Que te ama e quer estar ao seu lado Sou eu, seu apaixonado Sou eu, seu apaixonado Diga que não volta atrás Que não me quer mais Já esqueceu de mim Linda sorrindo, dona amor Que o grande amor Há muito teve fim Pense num jeito de enganar Em quem acreditar Em quem acreditar Que tem o seu calor Olha, não vá dizer o meu nome Chamando esse homem E agora é o seu amor E agora é o seu amor Fale o que eu não mereço Mas leve do começo De tudo que eu lhe dei Saiba-se que eu não pago preço De um corpo que eu conheço E eu sou um rei de lábios Que beijer Eu sei num jeito de enganar Em quem acreditar Em quem acreditar Que tem o seu calor Olha, não vá dizer o meu nome Chamando esse homem Que agora é o seu amor Fale o que eu não mereço Mas se lembre do começo De tudo que eu lhe dei Saiba-se que eu não pago preço De um corpo que eu conheço Nem de lábios que beijer De um corpo que eu conheço De um corpo que eu conheço Eu ando procurando amor Por todos os lugares No parque, porta de cinema E até nos bares Eu ando caçando desejos Pela madrugada De coração vazio ando E não encontro nada Por causa de um olhar bonito Hoje eu ando triste A moça que me fez assim Tratou de me esquecer A gente tenta se safar Mas o amor insiste Existe em magoar Existe em magoar E faz a gente se perder Em um peito vazio Sem ninguém morando dentro Cheiro de amor no vento Coração jogado fora Em um peito vazio Dono de tanta saudade Que revira a cidade Por alguém que foi embora Tem um peito vazio Tem um peito vazio Sem ninguém morando dentro Tem um peito vazio Cheiro de amor no vento Coração jogado fora Tem um peito vazio Tem um peito vazio Dono de tanta saudade Que revira a cidade Por alguém que foi embora Eu ando caçando desejos Pela madrugada De coração vazio Ando e não encontro nada Por causa de um olhar bonito Hoje eu ando triste A moça que me fez assim Tratou de me esquecer A gente tenta se safar Mas o amor insiste Existe magoar Existe magoar E faz a gente se perder Tem um peito vazio Sem ninguém morando dentro Cheiro de amor no vento Coração jogado fora Tem um peito vazio Dono de tanta saudade Que revira a cidade Por alguém que foi embora Tem um peito vazio Sem ninguém morando dentro Cheiro de amor no vento Coração jogado fora Tem um peito vazio Dono de tanta saudade Que revira a cidade Por alguém que foi embora Nada de dor Nem sofrer Nada de dor Quero mais É calmaria Alegria E flor Sai pensamento ruim Que eu preciso estar bem Nesse amor Tanto amor Sol Sol Chuva não Quero sol Nos seus braços Quero rir Me encontrar Ser feliz Vou me livrando Do peso Dos erros Que fiz Você pra mim É muito mais que um caso a mais Eu nem consigo avaliar Eu nem consigo avaliar O quanto vale o bem Que seu amor me faz Não vou perder A chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração O nome da canção Eu sempre vou te amar Nada de dor Nem sofrer Nem sofrer Quero mais É calmaria Alegria E flor Sai pensamento ruim Que eu preciso estar bem Nesse amor Tanto amor Sol Chuva não Quero sol Nos seus braços Quero rir Me encontrar Ser feliz Vou me livrando Do peso Dos erros Que fiz Você pra mim É muito mais que um caso a mais Eu nem consigo avaliar O quanto vale o bem Que seu amor me faz Não vou perder A chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração O nome da canção Eu sempre vou te amar Você pra mim É muito mais que um caso a mais Eu nem consigo avaliar Eu nem consigo avaliar O quanto vale o bem Que seu amor me faz Não vou perder A chance que a vida me dá Nas ondas do meu coração O nome da canção É sempre vou te amar Eu não vou te amar E eu não vou te amar Eu não vou te amar Eu não vou te amar Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o risco que faz a gente grudar Quanto mais aperta um laço Quanto mais aperta um laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou É o amor que joga o laço Quando ele pega não tem jeito de escapar É num olhar, é num sorriso É feito o risco que faz a gente grudar Quanto mais aperta um laço Quanto mais aperta um laço Mas eu me amarro nesse amor Caí, caí, caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Caí no laço, no laço do seu amor Tô preso, tô amarrado, meu coração se entregou Amém. Quando eu olho essa terra tão seca E essas fendas abertas no chão Me recordo que a vida malvada Fez comigo e com meu coração Porque hoje de tanto chorar Os meus olhos tem quanto tem paz Se o meu rosto tem marcas profundas Minha alma tem mágoas iguais É Te vendo tenho a impressão Que você é um pedaço Do meu pobre coração Em ti não brota uma flor Em mim só a erva da minha No jardim do desamor Mas nem sempre eu fui o deserto Já foi terra do barato de amor Já foi campo de relva coberto Foi jardim colorido de flor Se hoje sou um deserto de mágoas Que as tristezas da vida secaram É que não me restou uma lágrima De um milhão que meus olhos choraram Te vendo tenho a impressão Que você é um pedaço Do meu pobre coração Terra Em ti não brota uma flor Em mim só a erva da minha No jardim do desamor No jardim do desamor Por telefone é fácil Me dizer adeus Por telefone não pode olhar Nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda pedir pra esquecer Que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone Que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus Aqui no meu olhar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil Ser tão dura, ser tão fria Dizer adeus por telefone É covardia Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desculpe, mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que te conheci Desculpe, mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Desliga esse telefone e vem dizer adeus Aqui no meu olhar Se você me provoca Vai ver que estou capaz De qualquer loucura por você Vou bater na sua porta Meia noite não importa Se o meu coração quiser te ver Vou pintar um arco-íris Ha, ha, que você vai dançar Ha, ha, eu vou te envolver Você vai gostar Vai cair na rede do meu coração E me provocar Você vai dançar na minha mão Ha, 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 não vem me provocar Ha, 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 ha Ha, ha, que você vai dançar Ha, ha, ha Eu vou te envolver Você vai gostar Vai cair na rede do meu coração Se me provocar, você vai dançar na minha mão Vou pintar um arco-íris, da cor do seu olhar O sol vai ser a luz do nosso amor Por você eu paro o tempo, pra ficar mais um momento Desfrutando desse nosso amor Ha, ha, não me provocar Ha, 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 que você vai dançar Ha, ha, eu vou te envolver, você vai gostar Vai cair na rede do meu coração Se me provocar, você vai dançar na minha mão Ha, ha, não me provocar Ha, 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 que você vai dançar Ha, ha, eu vou te envolver, você vai gostar Vai cair na rede do meu coração Se me provocar, você vai dançar na minha mão Se me provocar, você vai dançar na minha mão Se me provocar, você vai dançar na minha mão Gosto de pisar terra molhada Gosto de colher fruto no pé De céu estrelado e vagalume Peixe de rio E garapé Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio Bicho no cio Interior Gosto de viola e violeiro Vento a milha balançando a plantação Namora você o tempo inteiro Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura é um clarão No seu corpo fruto doce da paixão Gosto de acordar com passarinhos Fazendo folia de manhã De cheiro de mata e flor se abrindo Bicho no cio Gosto de acordar com passarinhos Gosto de acordar com passarinhos Namora você o tempo inteiro Namora você o tempo inteiro Nosso amor na noite escura é um clarão Gosto de acordar com passarinhos 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 Gosto de acordar